As últimas perguntas. É a sua vez, candidato Luiz Inácio Lula da Silva, de fazer sua última pergunta ao candidato Fernando Collor. Todas as perguntas que eu fizer, eu faço ela com substanciadas em provas, em processos, e às vezes sou obrigado a me reportar a leitura de algumas coisas. É famoso no Brasil, embora determinados setores do meio de comunicação não tenham publicado, o famoso acordo com os usineiros. Eu, essa semana, tive a oportunidade de viajar com o governador Miguel Arraiz, e ele me disse que possivelmente teria sido a maior vergonha nacional um acordo com os usineiros que privilegiou os usineiros em receber uma quantia de quase 111 milhões de dólares, segundo a imprensa e segundo declarações de pessoas ligadas ao próprio governador adversário meu. Primeiro, o coordenador da tributação, Silviana, indicado por ele, contestou o acordo dizendo que ele era prejudicial ao Estado, que o documento que está aqui depois, se a imprensa quiser amanhã ter acesso, a gente mostra esse documento 1. Depois, no documento 2, o procurador-geral do Estado, Daniel Quintera, também contestou, dizendo que aquilo era lesivo ao Estado, aquele acordo que trazia prejuízo enorme ao Estado, também está provando aqui, no documento número 2, da própria procuradoria. Depois, no documento 3, a procuradora Eveline Cox, depois na CPI, chorando, dizendo que caiu numa armadilha, numa cilada armada para o secretário do Estado, que a fizeram assinar um documento sem ler. O depoimento dela está aqui nesse documento 3, que também a imprensa depois pode ter acesso. Depois nós temos o documento 4. Os acordos se tornaram comprovadamente suspeitos quando o seu próprio vice-governador do PRN, de seu grupo político, mandou suspender os acordos quando substituiu você. Mostrar também, o Marcio de Andrade, o governador, mostrar aqui na página 4. Além das insinuações, além das insinuações de que esse acordo teria sido lesivo, não apenas ao Estado, mas teria havido caixinha para a campanha eleitoral. Quer dizer, até que ponto isso é ou não é verdadeiro candidato Coro de Mello? Minha gente, essa é mais uma das inverdades assacadas por alguém que não tem o preparo para ler. está comendo pela mão dos outros. Ele mais uma vez demonstra que não quer cumprir a Constituição. Esse pagamento que nós tivemos que fazer aos usineiros em Alagoas foi uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Determinação essa que era para que fosse pago todo esse montante numa única vez, o que levaria o Estado a debacle e a falência mais absoluta. Eu lutei, lutei, lutei e vocês podem se lembrar disso, de que fui pela segunda vez ameaçado de intervenção no meu Estado por estar, em princípio, me negando a cumprir uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Afinal, se chegou à conclusão de que o Estado não tinha recursos para pagar daquela maneira como havia sido exigido. E nós conseguimos fazer com que esse pagamento fosse colocado em 10 anos. O que viabilizou o Estado e fez com que nós cumpríssemos uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Sobre isso, o doutor Ivens Gandra, que nunca foi meu eleitor e parece que vota no candidato, no outro candidato, ele esteve a convite dos meus adversários em Alagoas para se pronunciar sobre esse entendimento feito na Justiça. E ele assim disse, o acordo, ele é um dos maiores tributaristas do Brasil. O acordo, na minha opinião, representou um benefício extraordinário ao Estado. E esse benefício decorreu de se jogar no tempo, no prazo, aquilo que se poderia fazer de imediato. E de imediato representaria a falência completa do Estado. Acho que o risco que o governo de Alagoas corre é muito grande, porque todo o prejuízo que a autoridade causar ao particular, pelo artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, o Estado tem de reparar. E depois, os próprios bens da autoridade têm que responder. Em última análise, vamos admitir que, por absurdo, e por aí ele vai. Ele foi firmado, o acordo, e homologado em consonância com a lei. A invalidação do acordo fosse conseguida e entrasse em juízo para garantir o prejuízo, eles teriam direito pelo rompimento do acordo e receberiam tudo de uma só parcela. É isso que ele termina aqui dizendo. O Tribunal de Contas ainda não tem uma função judicante, como, por exemplo, acontece nos países da Europa. E não se pode invalidar um acordo administrativo perfeito. Se o fizerem, as autoridades correm riscos e sérios, porque poderão responder com os seus próprios bens pessoais. Essa é a resposta de um dos maiores tributaristas brasileiros, que foi levado pelos meus adversários a Alagoas, exatamente para dar um parecer contrário a esse entendimento que fizemos na Justiça, em benefício do Estado e que ele lá teve uma atitude correta, uma atitude digna e disse não. As palavras dele foram essas que eu acabei de pronunciar. O acordo foi correto e salvou o Estado da falência. Deputado do PT, leia melhor as coisas. Não coma pela mão dos outros, porque o senhor pode se dar mal. O seu comentário dá resposta. Eu já esperava essa bravata que é normal ao meu adversário. É normal. ele sabe que quem come pela mão dos outros, ele sabe perfeitamente bem a preparação da candidatura dele, a preparação da projeção dele. Ele sabe que ele come pela mão, possivelmente, de um dos maiores magnatas desse país, que é o doutor Roberto Marinho, que nunca divulgou uma denúncia contra o nosso adversário. Eu queria pegar aqui um jornal em que o promotor Luciano Chagas, que teve a sua denúncia reconhecida, que levanta a tese, obviamente que está apenas em tese, está nos jornais, de que possivelmente esse acordo feito de forma precipitada, porque o Estado não precisaria fazer esse acordo para dar 111 milhões de dólares aos usineiros, de que esse acordo teria havido propinas da ordem de 20 milhões de dólares. eu penso que no meu governo nós vamos apurar essas coisas, apurar muito a fundo, porque não é possível que uma procuradora do Estado chorando numa CPI diga que foi obrigado a assinar porque precisava da assinatura de uma procuradora do Estado, chorando dizendo que foi obrigado a assinar porque o outro procurador que tinha sido contra foi obrigado às pressas a sair de férias. Ora, para um bom entendedor, meia palavra basta. nesse caso dos usineiros na minha opinião pessoal deve ter havido uma mutreta muito grande para que esse acordo fosse feito às pressas. Só quero lembrar que em Pernambuco os usineiros querem fazer e o governador Miguel Rai não quer fazer de que em São Paulo alguns usineiros quiserem fazer e também o Estado não quer fazer porque querem preservar o Estado. É importante apenas lembrar que depois do acordo o banco faliu o Produban faliu lamentamente faliu e a finança do Estado possivelmente demorarão alguns anos para se recuperar. Candidato Fernando Collor um minuto e meio para a réplica. Mais uma besteira o Banco do Estado faliu. O Banco do Estado recebeu uma intervenção federal pela perseguição que o governo Sarney movia contra mim e tentou de todas as maneiras encontrar alguma vírgula fora do lugar. E aqui tem também o parecer do técnico do perito do Banco Central que rigorosamente deu a classificação de exemplar à administração do Banco do Estado de Alagoas. E tanto foi assim que logo depois o próprio governo federal num caso inédito no Brasil reabriu o Banco do Estado e ele está funcionando a pleno vapor. É lamentável que o candidato o outro candidato cometa mais uma inverdade. Ele diz que eu falo que ele está comendo pela mão dos outros. Essa frase infelizmente não é minha não é inédita. Essa frase é do seu aliado do ex-governador Brizola que disse que ele come pela mão dos outros. Eu agora estou acreditando que ele realmente come. O ex-governador conhece ele bem e sabe com quem ele convive e de quem ele está cercado. Realmente está comendo pela mão dos outros. O episódio do Banco do Estado foi muito anterior à determinação do Supremo Tribunal Federal para que fosse pago aos usineiros aquele imposto recolhido indevidamente em outras administrações. E apenas para mais uma informação para o deputado meu adversário é que o Estado de São Paulo já teve essa determinação do Supremo há cinco ou seis anos atrás. E esse o mesmo que foi feito no Estado de São Paulo foi feito no Estado de Alagoas porque a determinação foi da mesma autoridade que era o Supremo Tribunal Federal e apesar de eu ter no início me rebelado contra esta decisão a ponto de ter ameaça de intervenção no meu Estado eu fiz o acordo que como diz o tributarista Ivens Gandra que é um dos maiores do Brasil e volta a dizer não é meu eleitor é eleitor do candidato do país.